Amigos do Portal Rádio Cidade Santo Ângelo, a 19ª Feira Internacional do Mírio está recebendo nesta data a visita do Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara Federal. Major, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui na capital das missões. Fica bom, cara. Eu que agradeço, é uma felicidade muito grande estar aqui. Fui convidado pelo deputado federal Sanderson, que é o deputado federal da região, para acompanhar a Fenamílio Internacional e também para conhecer os problemas da região, particularmente aquilo que diz respeito à infraestrutura, segurança no campo e também para falar um pouco sobre a previdência, a construção da nova previdência que vai impactar os produtores rurais e nós sabemos que Santo Ângelo, assim como o interior do Rio Grande do Sul, da mesma forma como Goiás, que é o estado que representa na Câmara dos Deputados, é uma região muito voltada para o agronegócio e que vai ser certamente impactada, nós acreditamos positivamente, com a mudança da estrutura da nossa previdência. O senhor já conhecia as missões aqui no Rio Grande do Sul? Eu conheci o Rio Grande do Sul, mas não tinha tido a oportunidade de vir aqui até Santo Ângelo. De maneira que eu aproveito aqui para de público agradecer o Sanderson pelo convite, está sendo uma oportunidade muito interessante, muito bonita para mim estar aqui nesse momento. Vamos falar um pouco do governo Bolsonaro? Claro, pode ser? Sempre. 120 dias. Como é que o senhor vê como líder do governo na Câmara Federal uma discussão entre Bolsonaro, o filho e o nosso vice-presidente? Como é que o senhor analisa essa questão em que alguns estão dando muita ênfase para esse assunto? É uma ênfase equivocada, eu tenho certeza que os ânimos vão se harmonizar, o governo Bolsonaro está indo muito bem, tem feito muitas ações, basta ver, por exemplo, no Ministério da Infraestrutura, o quanto de leilões que foram feitos. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de presenciar o leilão da Ferrovia Norte Sul na Bolsa de São Paulo, na Bolsa de Valores de São Paulo, junto com o ministro Narciso. Houve um ágio de mais de 100%, bilhões de reais que vão retornar, que virão para os cofres da União, para que nós consigamos desenvolver a nossa malha ferroviária, várias outras ações no campo da educação, da saúde. Tenho certeza absoluta que o governo Bolsonaro, assim como nós estamos vendo o que está acontecendo na Câmara dos Deputados, com a reforma da Previdência, que também se encontra avançando, tenho certeza que o Bolsonaro vai entregar o governo Bolsonaro, o Bolsonaro e seus ministros, os deputados que o apoiam, entregarão para a população brasileira tudo aquilo que foi assumido como compromisso e a harmonização entre nós, certamente, é mais um passo para que isso aconteça. E a avaliação da oposição ao governo Bolsonaro na extensão da Previdência, há realmente a real intermissão dos opositores em trancar a pauta em que a Previdência não passe? A oposição tem feito o seu trabalho de tentar obstruir a pauta, tentou fazer isso na Comissão de Constituição e Justiça, certamente fará isso ao longo dos trabalhos na Comissão Especial, que vai começar na semana que vem, mas houve um exagero por parte da oposição, a gente pode ver na CCJ, ultrapassaram os limites, apequenaram, na verdade, aquela comissão, que é uma comissão importantíssima na Câmara, fazendo discussões que ultrapassaram aquilo que é objeto da comissão, como, por exemplo, comparar a PEC que foi apresentada com as cláusulas pétreas da Constituição. A CCJ serve para isso e a oposição fez um jogo sujo, fazendo uma obstrução, em grande medida, não inteligente. A gente pode falar que a polícia é um burra, realmente, olhando para questões pequenas como erros na ata, questões de ordens repetitivas, que, na verdade, só gastam dinheiro público, e adiaram, na verdade, uma votação que era certa, como aconteceu. Ganhamos, o Brasil ganhou por 48 a 18, e nós esperamos, a partir da construção de um consenso, agora, na Comissão Especial, atingir também uma convergência nesse mesmo nível. O senhor chegou a acompanhar a entrevista, ou parte da entrevista do ex-presidente Lula, a Folha, em que a avaliação da Cifacias, o senhor acompanhou, evidentemente. Eu vi, depois, trechos da entrevista. Ele fez um comentário infeliz em relação ao governo Bolsonaro, que já foi respondido pelo presidente. É um presidiário, tem que cumprir sua pena. Vários outros processos estão por vir, inclusive, condenações posteriores. Muito provavelmente, jamais sairá da cadeia, ou se sair num regime ser aberto, pode acabar retornando ao regime fechado. Então, é uma opinião, na minha visão, irrelevante. As poucas coisas que o Lula e a oposição falaram de verdade, se é que alguma coisa foi falada, é aquilo quando defenderam as suas próprias reformas da Previdência. Então, eu vejo, com grande, sinto uma hipocrisia na palavra da oposição, quando, como não fazem uma defesa, ou se divergem da opinião do governo em relação à Previdência, quando, no passado recente, o Lula fez uma reforma, a Dilma fez uma reforma, o FHC fez reforma, o próprio Temer tentou fazer uma reforma, e agora fazem um discurso desconexico com o que falavam há poucos anos atrás. Então, é a mesma coisa que eu falo em relação ao que o Lula disse, palavras desconexas, que quase ninguém no Brasil ouviu, e já foi respondido pelo nosso presidente. 40 milhões a cada parlamentar tem fundamentação nessa informação? 40 milhões para a aprovação, evidente, da Previdência. O presidente Bolsonaro jamais concordaria com isso, não existe essa possibilidade. as emendas impositivas, aquilo que tem previsão na Constituição, e é o que a população reclama, a população pede por isso, clama para que os deputados tragam para a ponta da linha os benefícios decorrentes da sua atuação, essas emendas impositivas, e não por troca de voto, mas pelo decurso natural da atuação administrativa do governo federal, elas já vinham ocorrendo, inclusive, para deputados que são da oposição, e vão acontecer por imposição da Constituição, mas nunca por uma atuação do governo federal, por troca de votos, para apoio para qualquer tipo de reforma. A reforma passa pelo Congresso? Bom, nós estamos fazendo todo o esforço para que isso aconteça. Na CCJ, eu falei que houve uma convergência de 48 deputados votando pelo sim, e 18 deputados pela não admissibilidade. O país venceu, nós vamos enfrentar agora a comissão especial, são 49 membros, tive a oportunidade essa semana de tomar o café da manhã com o presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos. Estamos com toda a estrutura da liderança do governo, vice-líderes do governo e também outros deputados já engajados, conversando com membros, conversando com o relator, conversando com as pessoas que têm possibilidade de influenciar nesse processo, e vamos trabalhar para que o Brasil tenha uma nova previdência, para que o Brasil tenha uma previdência que seja sustentável para os nossos filhos e netos. Vamos aprovar, o próprio presidente Rodrigo Maia já falou isso, alguém que vem historicamente defendendo as pautas liberais, também as pautas ligadas à construção de uma nova previdência. Então, o caminho está todo pavimentado, o presidente Bolsonaro tem colocado seu capital político à frente, tem colocado seu rosto à frente da reforma, basta ver as suas redes sociais, em que ele diariamente defende a nova previdência. Então, o caminho está pavimentado, o trabalho vai ser feito, e se Deus quiser, nós teremos aí uma nova previdência, que, como eu disse, será sustentável para os nossos filhos e netos. A região das missões e o Rio Grande do Sul tem um parlamentar, representante aqui das missões, pelo PSL, que é o deputado Sanderson. Ele perguntou o que os gaúchos e os missioneiros poderão aguardar do governo Bolsonaro, na sua visão? Primeiro, parabenizar o deputado Sanderson pelo trabalho magnífico que tem feito na Câmara dos Deputados, assim como eu, é um deputado de primeiro mandato, nunca fomos políticos. O Sanderson foi oficial do Exército da Reserva, e depois adentrou a Polícia Federal, fez uma carreira magnífica na Polícia Federal. Eu fui oficial do Exército também por 21 anos. Nós nos encontramos na Câmara, temos amigos em comum aqui no Rio Grande do Sul, como o deputado estadual Coronel Zucco, e estamos trabalhando para que possamos trazer também para o Rio Grande do Sul as melhorias decorrentes do trabalho do governo federal. O Sanderson, no trajeto hoje de manhã de Porto Alegre aqui para Santo Anjo, nós tivemos a oportunidade de conversar muito sobre a história da região, os problemas da infraestrutura, a questão da segurança no campo, a Previdência e o pleito antigo da região, que é a questão da ponte, que liga Porto Xavier até San Javier. Essa ponte sai no governo do Bolsonaro? Bom, essa é uma pergunta muito taxativa. Eu posso dizer o seguinte, nós vamos trabalhar com todo a FICO para que a gente consiga chegar a esse objetivo. Nós somos amigos pessoais do ministro Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura. O próprio Sanderson já teve a oportunidade de conversar sobre essa pauta com ele. Aprovando a reforma da Previdência, fazendo a economia dessa ordem que nós queremos, para mais de um trilhão de reais, o caminho vai estar aberto para que nós consigamos retomar o investimento na infraestrutura. O Tarcísio tem feito um trabalho magnífico, mas confiando na iniciativa privada para, por exemplo, desenvolver a infraestrutura ferroviária no país. Então, a retomada do desenvolvimento da infraestrutura rodoviária, como uma ponte dessa magnitude, dessa envergadura, com essa importância, algo superior a 140 milhões de reais, é um investimento muito grande que o governo federal vai fazer. pode vir a fazer, mas que precisa, prescinde, lógico, nós precisamos aprovar a reforma da Previdência para que investimentos como esse pelo Brasil e afora possam ser feitos. Então, é o que eu posso dizer aqui, nós vamos continuar na luta. O Sanderson à frente é um deputado da região, um deputado do Rio Grande do Sul. Na liderança do governo, o que eu puder fazer, para que o Sanderson tenha acesso ao presidente da República, mais ainda, e também ao ministro da Infraestrutura, para que nós devemos essa pauta, nós vamos nos empenhar para que, se Deus permitir, a gente consiga atingir esse pleito histórico da região. Que mensagem, em um minuto, o que o senhor diria para a comunidade de Santo Ângelo e para a região das Missões e para o Rio Grande do Sul? Uma mensagem de confiabilidade ao governo do Bolsonaro. Bom, primeiro, queria agradecer todo o voto de confiança que foi dado. Nós sabemos o quanto o povo gaúcho apoiou a eleição do presidente Bolsonaro. É um presidente com quem eu tenho tido a oportunidade e a honra de conviver quase que diariamente em Brasília, em função da minha indicação para a liderança do governo na Câmara. Eu posso dizer que tem uma mensagem de esperança. É um homem correto, é um homem sério, que se dedica dioturnamente ao bem do nosso país. Eu tenho certeza que todas as batalhas que nós enfrentarmos juntos, o povo brasileiro junto com o seu presidente, com os seus deputados, nós vamos vencer. O Brasil é muito maior do que essas divisões causadas pela oposição ou por outros que não querem o nosso bem. Nós vamos colocar o Brasil no patamar que ele merece estar, tanto no nível internacional quanto nas nossas questões internas. Então, é uma mensagem de esperança. Muito obrigado, deputado Vitor Hugo, líder da bancada na Câmara Federal, homem ligado diretamente ao presidente da República. E a gente, evidente, como cidadão, também vai torcendo para que o nosso Brasil procure sempre o caminho positivo. A positividade não tem coisa melhor. Muito obrigado, um grande abraço ao senhor e um bom retorno à capital federal. Muito obrigado, um grande abraço a todos os gaúchos e gaúchas. Obrigado, um grande abraço a todos os gaúchos e gaúchas.